Cuidado com o anjo, fiquem ligados no que vem por aí no capítulo que vai para o ar no dia 21 de julho na próxima quinta-feira. Mariana diz a Tininha que Malu vai lhe dar um irmãozinho. Malu diz a Adriano que decidiu abandonar a carreira artística. João Miguel conta para Eduardo como encontrou Viviana e diz que ela está como uma morta viva. Cecília cria coragem e conta a Patrício que Malu é filha deles. Malu decide deixar a capital e diz a Candelária que pedirá ajuda a padre Anselmo. João Miguel diz a filha que em breve sua mãe voltará para casa. Tininha pergunta por Malu e pelo irmãozinho que ela vai lhe dar. João Miguel se surpreende com o comentário, mas pensa que se trata de uma fantasia da menina. Malu conta a padre Anselmo que está grávida e fala dos motivos pelos quais quer sair da cidade. O padre dá a notícia que já encontrou seus pais. Isabela garante a Cecília e Patrício que Estefânia não sabia da verdade. Malu se nega a saber onde estão e quem são seus pais. Estefânia se faz de vítima e faz Patrício se sentir muito mal com o desprezo de Cecília. Ele promete interceder por ela. Cecília por sua vez avisa o marido que trará Malu para viver com eles e se for preciso o obrigará a gostar dela. Malu e Candelária estão de partida quando chega alguém para visitá-las. Agora me diz aqui nos comentários que vida sofrida é essa da Malu. O que vocês acham, hein? O que será que vai acontecer com ela? Essas são as principais emoções que virão por aí na novela Cuidado com o Anjo. Eu te convido para se inscrever agora aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder as próximas emoções. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri